Gostava de cantar o amor O que pode acabar, pode apagar E acabou, se apagou Acabou E cantou até morrer Gritou alto até estourar Mas a dança terminou E o seu sonho fez sumir Sumir, sumir Sumir Vem com solene pra dormir O chão noite não acorda Partiu sem terminar o chão Cansado de tanto lutar Tudo bem, tudo local De se assemparar É curto em curto tempo O que pode acabar, pode apagar E apagou Se acabou, acabou O que pode acabar, pode acabar O que pode acabar, pode acabar O que pode acabar, pode acabar